E a sopa? Sopa não, caldinho de milho, né? Que a Jaqueline tava preparando. Cadê a Jaqueline? Nada melhor que aquela sopinha pra esquentar no frio. E a Jaqueline tá... Agora vai lavar as panelas! Aê! Comeu daquele tanto, agora ela vai lavar as panelas! Conta aí, Jaque! Eu nunca tinha enchido... Eu nunca tinha enchido a barriga com cural de milho. Aí eu acabei de rapar ali, já enchi a água, né? Pra dar uma derretida. E aí eu já vou saber se a sopa tá pronta. E aí, baixinha, tá pronta a sopa? Prontinha, top de linha. E vem cá, você falou pra mim que tem um segredinho, né? Porque se coloca água, como é que é o negócio? É, se não bater direitinho e colocar bastante água, ele taia. Tem que colocar na medida certa e ir mexendo pra dar o creme. Ah, a gente esqueceu de dizer que tem frango, viu? Frango desfiado. Isso, com certeza. Dois peixes de frango. Tá na hora de experimentar já? Tá na hora de você experimentar. Eita nóis, ó! Já separei um cadinho aqui. Ó, vamos lá experimentar, hein? Tá quente? Tenho medo. Vou botar uma pimenta pra ficar melhor de bom. Ei, Branquinho, isso aqui eu não divido não, viu? Botar só um pouquinho assim, só um pouquinho pra não perder o gosto. Nossa, o que que é isso? Não, é só um pouquinho. Abre o meu microfone e ficou doida. Ficou doida. É só um pouquinho pra não tirar o gosto. Credo. A pimenta é boa, ó. É boa. Ah, essa deve ser fraquinha. Deve ser muito fraquinha. Nossa, que delícia, Jac. Traz pra mim. Você é meu companheiro na pimenta, eu sei. Traz, traz, que eu quero. Nossa, perfeito. De jeito que vocês vão engordar, Jacqui, lindo. E olha o creme, olha a cremosidade. O mundo rei de comida. Olha a cremosidade. Nossa, perfeito, hein? Olha que maravilha. E como é que fica cremosinho assim? Tem a de fubá aqui não, hein, gente? Como é que fica cremosinho dessa forma, hein? Tem um segredo. Tem um segredo pra ficar cremosinho assim? Não, feito com muito amor e carinho, dá tudo certo. Só não pode pôr muita água, né? Senão não vira um creme. Você falou que se empelotar, pode jogar fora. Pode jogar fora. Se colocar muita água, vai taiar, tem que jogar fora também. Eita, nós. Vamos sovar, gente. Vamos sovar. Ó, ó, sova, gente. Ó, tem que sovar. Aja força no braço. Aí você bate assim, ó, pra dar o creme. Olha só, parabéns, viu? Baixinha, a mente conhecer. Boa de cozinha. E olha só, ela chega aqui cedo, faça a lista das coisas que você faz aqui. Eu faço todo tipo de calda. Quem quiser vir comer, calda. Fala aí, o que você faz? Arroz doce? Arroz doce, canjinha, curau, chica doida, calda de feijão, de frango, todos. É um fenômeno essa mulher. É um fenômeno. Eu vou falar uma coisa. Eu vou comer meu caldo aqui. Quando acabar aí, você sabe o que vai acontecer, né? Eu vou rapar essa panela aí também. É nóis. Vou esperar. Vou esperar pra rapar, viu, branquinho? Você agora tá aí de boa, nós tamo aqui, ó. E olha o dano. Vai, duvido não. Aê! Muito bem. Jaqueline Mendonça, rapaz. E eu que não almocei ainda, a fome aperta, viu? Vamos ver se a Jaqueline vai trazer pelo menos uma provinha pra mim. Vamos ver se ela vai trazer. Obrigado, Jaqueline. Parabéns. Dá um abraço nela aí. Show de bola. É uma boa pedida, né? Caldinho de milho, rapaz, com peitinho de frango desfiado. Só o ouro. E agora nós vamos trocar aqui, ó.